Fala, galera! A gente tá aqui hoje com mais um episódio do Aumenta Aí! E hoje vai ser uma baixaria só. Bom, das duas, uma. Ou o seu baixo tá sem a pressão que você quer, né? Quando você gravou, você tinha lá aquela ideia. Pô, eu gravei com uma pressão aqui, por que agora na minha mix ele tá sem pressão? Não tem aquela pegada que eu fiz quando eu gravei? Ou então, tá aquele embolo, tá tudo misturado lá no fundo da mix, ficou aquela coisa muito embolada, tá muito grave até, que você nem consegue distinguir se é o seu baixo, se é a sua guitarra, se é o seu bumbo com a bateria tudo misturado, quando vai o tom, sobe todo mundo. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te dar o seguinte. Algumas dicas pra você poder gravar melhor o seu baixo, e algumas dicas pra você poder mixar melhor o seu baixo. Qual o objetivo dessas dicas? Na verdade, o objetivo dessas dicas é você conseguir tirar o melhor som do seu baixo possível quando você estiver gravando, seja no teu home studio, seja no estúdio se você for pra casa de alguém, ou num estúdio pago mesmo, que você vai lá e vai gravar.